Aposto que você quer, no final da sua vida, olhar para trás, bater no peito, com um coração cheio de orgulho, sem falsa modéstia, com plena convicção e serenidade e dizer, minha vida foi foda. Seja foda, de Caio Carneiro. Quando você tem a coragem de dizer, agora chega, você dá o primeiro passo para se tornar-se foda. Agora chega. Essa é uma das expressões mais transformadoras que conheço. Você recomeça a viver quando tem a coragem de dizer, agora chega. E passa a olhar sua vida em busca de novos horizontes, desafios e uma nova maneira de caminhar até os seus sonhos. Quando você tem a coragem de dizer, agora chega, posso afirmar com toda certeza que você deu o primeiro passo para se tornar-se foda. Então, que a sua decisão de se tornar foda se transforme na ação que você precisa para alcançar o que sempre desejou e ser quem você sempre sonhou. Para ter sucesso completo em sua vida, você tem que ser foda. Uma das maiores descobertas que fiz ao longo da vida foi a de que toda pessoa que alcançar resultados de alto nível, independente do segmento em que atua, sempre tem um conjunto de convecções, pensamentos, comportamentos, atitudes e ações, a que eu chamo de nível de padrões foda. Por isso, considero que a minha missão por meio deste livro é despertar o lado foda que há em você. Tanto é necessário que você saia do padrão. Recuse o óbvio. Faça além do que é esperado. Comece a se questionar mais sobre tudo em que acredita. Saia da sua zona de conforto e comece a fazer muito mais do que realmente necessário para levá-lo onde você quer chegar. Este ponto, quero alertá-lo sobre a clareza dos seus objetivos, porque existe uma diferença imensa entre sonho e delírio. Delírio é um sonho sem viabilidade, porque não se sabe o quê, como e nem por que fazer. Apenas se tem um desejo, mas não se reconhece o que é preciso fazer para melhorar, evoluir e colocá-lo em prática. Delírio é um sonho sem viabilidade. Ser foda é fazer com que seus sonhos se tornem viáveis, para que você possa correr atrás deles, sabendo exatamente como realizá-los. Só existe uma maneira de se tornar-se emocionalmente resiliente. Caindo, aprendendo, levantando, sacudindo e recomeçando. Portanto, torne-se resiliente. Viva suas emoções. Aprenda com elas. Ajuste o seu rumo e siga em frente. Pronto para viver novas emoções. 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 Vamos lá.